Olha lá, deixa ela que agora ela vai pra casa dela. Que coisa mais linda, olha a caranguejeira passeando. Meu Deus, pipi do céu! Não, ela é, tá vendo? Ela é boazinha, é só deixar, não pode... Do lado da minha bolsa, tá vendo? É só não pôr a mão, deixa o bichinho ir embora sozinho, tá vendo? Ele não faz nada, ele é bonzinho. É só deixar ele ir embora pra casa dele, não põe a mão, tá?